Música Isso vai, vai Mexe com o Lala, chuta o Lala Bate, bate no Lala, que o Lulu vai te pegar É, mexe com o Lala, chuta o Lala Bate, bate no Lala, que o Lulu vai te pegar Pega ela, Lulu Pega na perninha, pega na perninha Morde o bonzo dela e faz ela entrar na minha Pega na perninha, pega na perninha Morde o bonzo dela e faz ela entrar na minha Força, força, força na pressão Abrindo, fechando, morde o cachorrão Força, força, força na pressão Abrindo, fechando, morde o cachorrão Isso vai, vai Mexe com o Lala, chuta o Lala Bate, bate no Lala, que o Lulu vai te pegar É, mexe com o Lala, chuta o Lala Bate, bate no Lala, que o Lulu vai te pegar Pega ela, Lulu Pega na perninha Pega na perninha Morde o bonzo dela e faz ela entrar na minha Pega na perninha Pega na perninha Morde o bonzo dela e faz ela entrar na minha brings brega brega brega